O horário do dia para estudar é uma coisa de você se conhecer, você conhecer a tua agenda, então tudo bem, às vezes você só está tranquilo de noite, foi, trabalhou, chegou em casa de noite, você tem janta, tem aquele horário tranquilo, beleza, isso daí é o conhecimento de agenda, é super essencial, mas outra parte do conhecimento que é essencial é o seguinte, você saber qual parte do dia você rende mais para estudo e para qual tipo de estudo, se for um estudo de teoria, que às vezes é uma coisa mais cerebral ou uma coisa mais física, de técnica crua mesmo, que hora do dia você rende mais para aquilo? De noite, de repente, você já está super cansado, super esgotado, então você já não tem mais nem muita paciência consigo mesmo para absorver conteúdo novo, então de repente não é uma boa estudar esse tipo de conteúdo nesse horário. Claro que a vida de cada um é uma, a gente tem essas limitações, mas se conhecer, saber usar, entender, é aquela história que eu sempre falo, já falei um monte de vezes em aula para você, se tiver 10 minutos, tudo bem, estuda 10 minutos, se tiver 2 horas, tudo bem, estuda 2 horas, e foca, foca. Então, vamos lá.